Música Genuína, genuína Mãe, acabou de chegar a caixa de maquiagem É a caixa de maquiagem da Marta É os pancakes da Marta É pra Marta Haja maquiagem pra deixar ela bonita, hein Muita gente entrando na classe média O presidente operário Eu, eu consegui Marta Vai Marta Marta Vou pegar Marta aqui Vem pegar Vem aqui Vem de frente com ela Vem, vem Marta, que saudade de você, Marta Vem a bandeira, Marta Vem a bandeira, Marta Falou bonito, hein, Marta Falou bonito, hein, Marta Por que você não fala com o Pai, Marta? A gente quer a bandeira branca A gente gosta de você, Marta Pode falar, Marta O que é que você gosta de você, Marta? Ei, me perfeita Prefeita Marta E o Pai, prefeita Ô, Marta Por que você não gosta de nós, Marta? Olha o polícia Como é que dá pra falar? Marta, eu gosto de você, Marta Você não sabe disso, Marta Ah, você não fala com a gente, Marta? Marta, fala com a gente, Marta Mas para que essa arrogância, Marta? Eu não entendo. Marta, fala comigo, Marta. A bandeira branca, Marta. A bandeira branca, Marta. Olha, Magrisa. Faz ela rir, Magrisa. Vai, Magrisa. Dança. Dança, Magrisa. Tchau, Marta. Tchau. Música Ô, Genuído. Eu te amo, Genuído. Cê tá bonito. O PAC, Genuíno. Ô, Genuíno, por que que cê não quer falar com a gente, Genuíno? A bandeira branca, Genuíno. A Marta falou com a gente. A Marta falou com a gente, Genuíno. Eu vou te dar um PAC. Cê quer o PAC? Vence o PAC, Genuíno. É, Genuíno. É, Genuíno. Você quer rir, né, Genuíno? Ah, Magrisa, vem cá dançar. Vai, cê vai falar comigo. Pro deputado. Por que que você dança essa cara pra gente, Genuíno? José, Genuíno. Cê é companheiro. E é primeiro demais do trabalhador. Se você não quiser falar... Se você não quiser falar, cê fala, Genuíno. Pode falar. Que ama a gente, vai, Genuíno. Fala que não gosta. Ô, Genuíno. Ô, Genuíno. Ô, Genuíno. Tchau, Genuíno. Amor, ninguém fala com a gente. Ninguém fala. Arlindo, companheiro... Esse é nosso amigo. Esse é nosso amigo. Você conhece o PAC? Eu vou te apresentar hoje o PAC. Se é aquele teu remedinho... É pra você. Pega o PAC e faz crescer a coisa. Ele não usa isso, amor. Ele não usa isso. Só um presente, Arlindo. Olha só, uma bandeira branca da paz. Aqueles políticos que não falam com a gente, tá bom? Muito obrigado. Você vai ser representante de quem tem paz entre a política e o pânico. Fala com o Genuíno. Tá, ok? Um abraço. Fala com o Genuíno. Você pode? Desculpa. Fala com o Genuíno. Fala com o Genuíno. Você não pode? Na mão. Ah, então. Ah, companheiro. Não aceita o meu beijo. Vou dar um aqui, ó. Não, não, é que... Pra você. Não aceita o meu beijo. Estou mal. Eu não tenho extra, não tenho sapinho. Não é isso, não. Não precisa fazer isso comigo. Eu sou do presidente, tá? Não, não é isso. É que, digamos, não é necessário. Eu sei que foi um gesto até de... Carinhoso. De um medo que exato. Carinhoso. Não, mas não precisa. Acho que a conversa... Arlindo... Toca, toca aí. É isso aqui. Arlindo Sinagra. Arlindo Hang Loonzinho. Obrigado. Ó, aproveita direitinho o PAC aí, hein? A pírola da aceleração do crescimento. As pessoas... Que é o meu terceiro mandato. As pessoas com certeza querem o terceiro mandato, amor. Porque o povo me ama. Terceiro mandato, sim ou não? Terceiro mandato, se for possível, se for pela democracia, eu concordo. O que você acha do meu terceiro mandato? Lula, pela terceira vez ou não? Venha sincero. Corvi pela quarta, pela quinta, pela quinta. Ah, dá um abraço. Não, meu filho. É verdadeiro. Lula é um grande presidente, mas que o jogo já está correndo e, portanto, terceiro mandato, não. Não? Não. Não, larga ela, larga ela. Vai pra lá. Veia. Ai, cabeta. Veia. Terceiro mandato, eu quero... Sai, cabeta. Ai, vai lá. Sai, cabeta. Estamos aqui chegando no palco do Dia do Trabalhador. Nós vamos falar pra população. Opa! O povo brasileiro, estou sendo saudado. Eu quero meu terceiro mandato. Obrigado. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado por estarem nessa festa do Orkut. Eu, como companheiro de vocês, gostaria de saber, vocês querem meu terceiro mandato? Ai, meu amor, delicioso. A voz do povo é a voz de Deus.